Olá, está começando mais um ConstruShow. É um imenso prazer para mim, para minha equipe, ter você em nosso programa nesta manhã de sábado. Está procurando imóvel para comprar ou alugar? Ou quer renovar a decoração da sua casa ou escritório? Ou está pensando em construir ou reformar? Então, fica tranquilo que você está no lugar certo. Vem comigo que eu te conto tudo agora. A arquiteta Andréa da Criato Design esteve na Casa Cor 2015 e vai falar pra gente das tendências em arquitetura e decoração que ela viu por lá. No quadro Espaço Imobiliário, a Social Imóveis vai te apresentar o condomínio residencial mais luxuoso de Porto Velho. Para as mulheres que estão no meio dos preparativos para o casamento, as lojas Novo Mundo preparou uma surpresa muito legal. No quadro direto do balcão, a Sucibra te apresenta as promoções da semana. O advogado Rafael Claros explica hoje no Palavra de Quem Entende as Regras em Contratos de Aluguel. E no quadro As Saradas, tem moda fitness e suplemento alimentar para você. Fica comigo que o nosso show está só começando. A edição paulista da tradicional feira de arquitetura e decoração Casa Cor está aberta para visitação até 12 de julho. Arquiteta da Criato Design, Andréa Martins, foi conferir as novidades e conta tudo pra gente agora. Olá pessoal, meu nome é Andréa Martins, arquiteta da Criato Design e este ano estive na Casa Cor, vendo as tendências de moda e decoração. E vou passar um pouquinho pra vocês ao longo do programa um pouco do que eu vi lá. Aguardem só um momento que vocês não vão se arrepender. A Casa Cor este ano, ela trouxe três temas, que é a brasilidade, o menos é um caso, o menos é mais. E também o compartilhar, que no caso seria você aconchegar o seu ambiente e compartilhar ele com seus amigos e familiares. Bom, falarei de dois arquitetos renomados da arquitetura brasileira e do design também, que no caso é o Roberto Migoto e também o Léo Schettmann. A respeito do ambiente do Roberto Migoto, ele trouxe a brasilidade para os ambientes dele. Como vocês podem observar nas imagens, ele trouxe no tapete estampas da fauna e flora, como verde, araras. E justamente esse tapete ele mandou ser fabricado no Nepal, justamente para a Casa Cor. E também teve um detalhe muito interessante, também que mostra um pouco do Nordeste da Caatinga, que ele no caso trabalhou a parede com pau a pique. No caso, o ambiente dele foi denominado pau a pique luxo. E também os ambientes coloridos, no caso as peças de decorações coloridas, como cadeiras, objetos de decoração, como vocês podem estar acompanhando. Falarei agora do ambiente do Léo Schettmann, que ele trouxe minimalismo dentro do ambiente dele. Esteve presente em linhas retas, as cores preto e branco, trazendo um minimalismo, onde ele mesmo destacou que o menos é mais. Ele quis preservar a decoração dele um pouco mais minimalista, menos detalhes, trazendo mais funcionalidade, mais aconchego para o morador. Aqui nós podemos também estar incorporando no nosso dia a dia, dentro da nossa casa ou também dentro dos nossos escritórios. Bom, e essas tendências presentes na Casa Cor também podem se incorporar dentro da sua casa, apartamento ou ambiente comercial, trazendo o minimalismo, as linhas retas, também a brasilidade, que são cores, ritmo, misturas, sensações. Venha para a Criata Design, que estaremos pensando e projetando os ambientes e os móveis especialmente para você. Imagina construir a casa dos seus sonhos em um condomínio com um serviço estratégico de segurança à sua disposição e uma área de lazer mais completa que um clube da cidade? Gostou, né? Então, esse é o Alphaville Porto Velho, o residencial mais completo, exclusivo e sofisticado de Rondônia. E ainda tem poucos terrenos disponíveis. Corre lá! Olá! Meu nome é João Kennedy, sou da Social Imóveis e hoje eu quero trazer vocês para conhecerem o Alphaville Porto Velho. O Alphaville Porto Velho tem um diferencial. Ele é um Alphaville, como já se diz, é uma grife. E essa grife oferece para você segurança, oferece lazer, oferece entretenimento e qualidade de vida para a sua família. O Alphaville Porto Velho tem mais de 240 mil metros de áreas verdes e um clube com mais de 31 metros quadrados de puro lazer. Campos Society, duas quadras de tênis, quadra poliesportiva e uma quadra de vôlei de areia. Para os adeptos das atividades físicas, temos pista de Cooper, com academia ao ar livre e uma academia climatizada. Em dias quentes, você pode curtir com a sua família a piscina semiolímpica com duas raias e uma infantil, dois alfurôs e seis praças temáticas e um playground infantil. No Alphaville Porto Velho também você encontra espaço gourmet integrado com bar e salão de festas. E aí, você gostou de Alphaville Porto Velho? Venha, adquira o seu. Lodes a partir de 400 metros quadrados. E uma novidade, você pode adquirir esse lote para construir sua casa, seu sonho, pagando apenas mil reais de parcela por mês. Venha, não perca essa oportunidade. Você pode nos procurar, nós somos da Social Imóveis, estamos ali na Jorge Teixeira, esquina com a Carlos Gomes e também pela Carlos Gomes ao lado do Cartório Gentil. Ou entrar em contato conosco através dos telefones 21 814444 ou 99810800. Venha, não perca essa oportunidade. Venha, não perca essa oportunidade. Venha, não perca essa oportunidade. Ficou impressionado com o Alphaville Porto Velho? Então corre na Social Imóveis, fala com um dos corretores, faça uma visita, compre logo seu terreno. É bom se apressar porque restam poucas unidades. Agora vamos para um rápido intervalo conhecer as novidades dos nossos parceiros. Mas não sai daí que eu volto em três minutinhos. Mas não sai daí que eu volto em três minutinhos. Eu frequento a feijoada do Rondon Palácio de Hotel desde o seu começo, desde a primeira feijoada, desde 1985. Todos os sábados, após minhas atividades, aqui, na feijoada do Rondon Palácio de Hotel, começa o meu fim de semana. A melhor feijoada de Porto Velho. A Criato Design personaliza os seus sonhos. Temos uma equipe especializada de projetistas e arquitetas para oferecer qualidade e estilo em seus projetos. Faça o seu orçamento sem compromisso. Visite a nossa loja Criato Design. Avenida Rio Madeira 2853. Estou aqui para mostrar para vocês onde eu cuido da minha pele, onde eu faço o meu tratamento facial. Estetic Day. Carbox, mantos, drenagem linfática, bronzeamento a jato, limpeza de pele, sobrancelha fio a fio e rena, micropigmentação e design, rejuvenescimento e muito mais. Gostou? Então vem para a Estetic Day, na Avenida 7 de Setembro, 2536, bairro Nossa Senhora das Graças. O telefone é o 3224-6063. Grupo de Postos Bem TV. Representante do combustível que tem a qualidade e confiança da marca Ipiranga. Abasteça e acumule quilômetros de vantagens. E preocupados em oferecer comodidade e facilidade para os seus clientes, o Grupo de Postos Bem TV dispõe de uma loja de conveniência que conta com uma grande variedade de produtos. Grupo de Postos Bem TV. Um local completo esperando por você. Em três endereços. Rua Uruguai com sede de setembro. Nações Unidas com Mirante Barroso. E Amazonas com Rio Madeira. Papassones Restaurante. Aberto de segunda a domingo. Das 11h às 15h. Com buffet variado para os mais exigentes paladares. Todos os sábados, festival de peixes com dourado assado no suco da laranja. Bacalhau assado e cozido. Salmão grelhado e muito mais. Papassones Restaurante. Avenida Presidente Dutra. Bairro Pedrinhas. Para reservas e maiores informações, fone 3225-7274. 9916-2042. Procurando objetos bonitos e modernos para presentear alguém ou mudar a decoração da sua casa? A Zenáge da Socibra vai te mostrar várias opções que a loja tem para te oferecer. Olá, sou a Zenáge da Socibra Distribuidora. Estamos aqui na associação de presentes. Um mais lindo que o outro. Nessa estante montada aqui com todo carinho. Tudo rosa, com porta-retrato. Com peso para a porta. Tudo feito muito especialmente para você. Quer deixar o seu banheiro com mais estilo? Temos aqui vários kits para banheiro com várias tonalidades para deixar o seu ambiente muito mais charmoso. Aqui na nossa sessão de utensílios para o lar, temos várias opções, produtos em promoções, como esses potes para mantimentos. Temos aqui também bombonier, temos fruteiras e muito mais para melhor atender você. Venha conferir, são preços baixos e ótimos. Você vai gostar. Gente, aqui na sessão de material para o escritório, temos várias opções para você que quer inovar. Temos grampeadores, clipes, passos suspensos, arquivo morto. Tudo para deixar o seu ambiente de trabalho muito mais aconchegante. Sem deixar de falar também da nossa promoção de mochilas. Nós temos mochilas a partir de R$ 25,00. A Socibra fica aqui na Rafael Vaz e Silva, R$ 30,91 Liberdade. Gente, tudo isso que vocês viram é com ótimos preços, excelente qualidade. Venha conferir. Gostou? Então não perde tempo. Corre na Socibra que tem muitas novidades para você. O Novo Mundo tem lojas no centro da cidade e no Porto Velho Shopping. E com muitas novidades para quem vai casar, como a lista de presentes. E para inspirar as mulheres que estão se organizando para subir a Otá, eles prepararam uma surpresa especial e nós vamos conferir. Tchau. 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 Se inscreva no canal É a primeira vez que acontece um casamento de verdade dentro de um shopping E esse casamento vai acontecer dentro do nosso evento, que é o Encontro de Noivas do Novo Mundo Algo assim inusitado, algo bem bacana e que a gente fica muito feliz Porque foi uma ideia que foi trazida pelo grupo, através do nosso marketing E que o Porto Velho Shopping gostou tanto e que está fazendo numa grande proporção Uma coisa muito bacana e a gente está bem feliz com isso Porque a gente lida bastante com o nosso público Ele é um público de lista de casamento também Então a gente tem esse know-how em lista de casamento Seja no enxoval para casa, em utilidades, em presentes e até em imóveis E nas nossas duas lojas, tanto aqui no Porto Velho quanto no centro Nós estamos abertos para as listas de casamento Então nós estamos aqui hoje em festa Música Assim que a gente conseguiu conhecer esse casal, a gente se apaixonou Eles já namoram há mais de um ano E eles nunca beijaram Então o primeiro beijo hoje vai ser no altar Então assim, vai ser muito emocionante ver a família toda E eu quero que vocês fiquem ligadinhos e vejam isso Pode beijar a noite E a gente deseja aos noivos que eles sejam muito, muito felizes mesmo E a gente está muito feliz com esse acontecimento Música O encontro de noivas, ele é um meeting Onde a gente contacta alguns parceiros nossos, né Que tem correlação com o casamento E aí eles vêm até a nossa loja E aí a gente pode proporcionar para a noiva Para as noivas e noivos, né Um casamento perfeito Tudo aquilo que ela vai precisar no casamento dela Ela encontra dentro do Novo Mundo Nesses encontros de noiva Então aí você está em casa Quer alguma coisa para casa A gente costuma dizer que o Novo Mundo é casa e decoração Então tudo aquilo que você quer Para montar a sua casa Deixar a sua casa com um ar de lar Você pode encontrar aqui no Novo Mundo Olha esse casamento que você acabou de ver Foi lindo, maravilhoso Foi surpresa para a noiva Que as lojas Novo Mundo preparou Ela não sabia de nada Foi show de bola E no quadro Palavra de Quem Entende o Advogado Rafael Claros Vai nos explicar as regras e leis Que regem os contratos de aluguel E quais são os direitos e deveres Do locador e locatário Olá Sejam bem-vindos a mais uma edição Do programa ConstruShow Hoje nós vamos tirar dúvidas Quanto aos contratos de aluguel Os contratos de locação de imóveis O que são e quais podem ser As obrigações acessórias ao contrato de aluguel As obrigações acessórias ao contrato de aluguel São aquelas obrigações previstas em contrato Em que o locador e o locatário Se comprometem em relação a esse pagamento Nesse caso O locatário tende a pagar geralmente O IPTU As contas de água, luz Aquelas taxas de condomínio Entre outras taxas que se incluem no contrato de aluguel Porém Nem todas dessas obrigações São realmente obrigações Do locador Desculpa Do locatário Essas obrigações que são do locador Mas que se impõem ao locatário O pagamento Elas se impõem por mera liberalidade Entre os dois Situações essas Que se previstas em contrato Podem sim ser pleiteadas De maneira judicial A quem cabe a obrigação de pagamento do IPTU O pagamento do IPTU É a obrigação do dono do imóvel Porém Este dono do imóvel Pode compor Junto ao seu inquilino Essa obrigação do IPTU Porém Pode acontecer De que Se o locatário Não pagar Esse compromisso Nada pode reclamar O locador Uma vez que O cadastro De contribuinte Feito no município Em que o imóvel Está cedido É responsabilidade Do dono do imóvel E que se alguém tiver que ter problemas De inscrição cadastral Ou de negativação Será o dono do imóvel O verdadeiro contribuinte Desse tributo O proprietário Pode pedir a restituição do imóvel Antes de fim do prazo de locação Sim O proprietário pode pedir a restituição do imóvel Antes de terminar o prazo de locação Porém Ele terá que arcar Com as cláusulas contratuais Que previam essa situação Que pode ser Às vezes Alguma taxa adicional Alguma multa E com o prejuízo Tido pelo locatário Em decorrência dessa atitude Se ele aluga um imóvel Para um locatário E esse locatário Faz investimentos naquele imóvel E de uma hora para outra É necessário Que o locador Tome de volta esse imóvel Peça de volta esse imóvel Existe um prazo legal Para que ele possa pedir de volta Mas ele deverá sempre Indenizar o prejuízo Que tiver o locatário Em relação a essa sua atitude Qual o período de atraso Nos pagamentos de aluguel Em que enseja a rescisão contratual E a possível ação de despejo A rescisão contratual E a ação de despejo Podem ser ocasionadas Com o período de 3 meses de atraso No pagamento dos aluguéis Ou das obrigações acessórias Essa ação de despejo Em caso concedida pelo juízo Poderá ser contestada E poderá ser até mesmo suspensa Porém esse caso de suspensão Da possível liminar alcançada Será somente mediante O pagamento integral do valor da dívida Situação essa que não pode se repetir No prazo de 24 meses Ou seja Se houver uma ação de despejo Com liminar Para o despejo daquele locatário E no prazo de 24 meses Outra ação de despejo Do mesmo locatário Ele não terá mais como Condicionar com o pagamento do aluguel E inevitavelmente será despejado do imóvel Alguns telespectadores Têm procurado a nossa produção Com algumas dúvidas E uma dessas dúvidas Foi a da dona Tereza Souza Do bairro Apunian Que nos perguntou Em relação à transferência dos imóveis Em que estão alienados Pela Caixa Econômica Federal E outros bancos Quando a pessoa compra um imóvel Que já está alienado Como fazer para proceder essa transferência E essa transferência E essas dúvidas serão sanadas por nós Na próxima edição do programa ConstruShow Essas foram as minhas dicas de hoje Aguardo você na próxima edição do programa ConstruShow Em que iremos tratar de transferência de imóveis alienados Muito obrigado Até mais Vamos para um rápido intervalo Não sai daí Que eu volto já já Os perfumes nos fazem lembrar de grandes momentos E reviver sensações Aromas energizam Relaxam E nos inspiram Com estilo e sofisticação A Inspire Aromas oferece produtos Com fragrâncias e embalagens únicas Para deixar seu ambiente lindo Aconchegante e super cheiroso Conquiste e envolva seus clientes Com um ambiente perfumado e agradável Inspire sensações Inspire aromas Frequenta a feijoada do Rondon Palácio Hotel Desde o seu começo Desde a primeira feijoada Desde 1985 Todos os sábados Após minhas atividades Aqui Na feijoada do Rondon Palácio Hotel Começa o meu fim de semana A melhor feijoada de Porto Velho Papassones Restaurante Papassones Restaurante Aberto de segunda a domingo Das onze às quinze horas Com buffet variado Para os mais exigentes paladares Todos os sábados Festival de peixes Com dourado assado No suco da laranja Bacalhau assado e cozido Salmão grelhado E muito mais Papassones Restaurante Avenida Presidente Dutra Bairro Pedrinhas Para reservas e maiores informações Fone 3225-7274 9916-2042 A Criato Design personaliza seus sonhos Temos uma equipe especializada de projetistas e arquitetas Para oferecer qualidade e estilo em seus projetos Faça o seu orçamento sem compromisso Visite a nossa loja Criato Design Avenida Rio Madeira 2853 Estou aqui para mostrar para vocês Onde eu cuido da minha pele Onde eu faço o meu tratamento facial Estetic Day Carbox Mantos Drenagem linfática Bronzeamento a jato Limpeza de pele Sobrancelha fio a fio e rena Micropigmentação e design Rejuvenescimento E muito mais Gostou? Então vem para Estetic Day Avenida 7 de setembro 2536 Bairro Nossa Senhora das Graças O telefone é o 3224-6063 Grupo de Postos Bentevi Representante do combustível Que tem a qualidade e confiança da marca Ipiranga Abasteça e acumule quilômetros de vantagens E preocupados em oferecer comodidade E facilidade para os seus clientes O Grupo de Postos Bentevi Dispõe de uma loja de conveniência Que conta com uma grande variedade de produtos Grupo de Postos Bentevi Um local completo esperando por você Em três endereços Rua Uruguai com sede de setembro Nações Unidas com Mirante Barroso E Amazonas com Rio Madeira Agora vamos abrir espaço Para as mulheres vaidosas Do estado de Rondônia No quadro As Saradas E para começar Vamos mostrar uma matéria da moda fitness Na loja Feminine Store Que vai mostrar as tendências para se vestir E ficar bonita e confortável Na hora de usar o corpo para malhar Oi gente, eu estou aqui na Feminine Store Me chamo Suliane E estou aqui para mostrar para vocês As tendências de moda fitness Que estão mais em alta no momento A gente trabalha com as melhores marcas Que tem no mercado hoje em dia Como Alto Giro, Rola Moça, Caju Brasil E eu separei algumas marcas E algumas peças Para vocês olharem um pouquinho Do que a gente tem hoje aqui na loja Vamos lá? Vamos começar com esse shortinho Ele é leve, super confortável Seca bem rapidinho E é ideal para quem pratica corrida Caminhada e outras atividades ao ar livre Temos também aqui na loja, gente Esse estilo de leg Com estampa exclusiva da marca Live Que possui proteção contra raios solares Ideal para esportes e academia Para dias mais quentes Temos esse estilo de vestido Com shortinho por baixo Com esse detalhe incrível nas costas Quer um modelo que te traz mais segurança e conforto? Então veja esse macacão com manguinhas Tecidos super resistentes Com recorte nas costas formando um top O modelo é super jovial e alegre E para as mulheres mais ousadas e produzidas Temos esse body de manga longa Em estampa animal print e detalhes em transparência As regatas são peças essenciais no guarda roupas De quem faz atividade física Na Feminina Store Temos várias opções em cores Estampas Recortes E tecidos Então meninas, vocês gostaram? Aqui na loja tem muito mais Nosso endereço fica na rua Florianópolis Número 20 Bairro Embratel Nós temos também Nossas redes sociais Como Facebook Instagram Como Feminina Store E o nosso site também Para você não sair de casa E comprar no conforto da sua casa www.femininaestore.com Vem nos conhecer e se encantar E para dar aquela ajuda fundamental Na transformação do corpo E na melhoria da saúde Temos as dicas da farmácia de manipulação rosa Para quem quer melhorar os resultados Com a suplementação alimentar Olá, eu sou Letícia Farmacêutica da Rosa Manipulação E estou aqui para apresentar a vocês Nossa loja Nossos produtos E nossos diferenciais Um dos diferenciais Na manipulação hoje Vai ser o produto De suplementação manipulado Os pré-treinos Os pós-treinos Que eu vou estar apresentando para vocês Os nossos diferenciais O que eu posso diferenciar para você Nesse segmento de manipulação Agora eu vou mostrar para vocês O diferenciar o diferencial que estava comentando Aqui eu tenho uma embalagem de cápsula Ela é toda feita em blister Isso daqui a gente pode fazer toda a manipulação De pré-treino, pós-treino E tudo o que os fitoterápicos Para auxiliar você nas suas dietas E no seu exercício físico Outra sugestão aqui é o xarope Que pode ser utilizado no pré-treino Ou para quem tem alguma dificuldade de deglutição de cápsula Ou o que a gente faz com diversos sabores Consegue colocar uma concentração maior na dose Por exemplo, uma L-carnitina Que é muito utilizada no pré-treino E o que mais é interessante São os casos dos sachês de proteína Isso daqui é uma dose individualizada de proteína Com a diferenciação dos sabores Limão, morango Que você pega a dose E deslacra e utiliza E a gente tem diversas proteínas na manipulação A proteína do leite A proteína do arroz A proteína da ervilha Proteína da carne Certo? A proteína da soja E isso tudo a gente adequa Conforme a necessidade do paciente Outro legal é associações da fórmula Por exemplo, uma proteína com L-glutamina e BCAA Isso tudo já pode ir dentro de um sachê só E você utilizar todas as substâncias de uma única vez Espero que vocês tenham gostado Aguardo vocês aqui na Rosa A gente fica localizado na Avenida Carlos Gomes Quase de frente ao Bradesco Do lado do Hotel Lares A gente fica aberto da segunda À sexta, das 8 às 19 E sábado, das 9 às 13 Espero que vocês tenham gostado Aguardo vocês! A gente fica aberto da segunda O programa acabou Espero que tenham gostado Muito obrigado por nos acompanhar Em todas as manhãs de sábado Aqui na Rede TV Rondônia Eu quero agradecer também A equipe da Em Casa Que preparou esse cenário todo especial Para o programa de hoje E para assistir as nossas reportagens Quantas vezes quiser Acesse a TV ConstruShow no Youtube Para acessar mais dicas Para construir ou reformar Ou acompanhar nossas novidades e promoções Acesse a nossa página no facebook.com Barra TV ConstruShow E para acompanhar as novidades do quadro As Saradas Acesse facebook.com Barra TV Saradas Ou nosso canal no Youtube Eu fico por aqui Sábado que vem eu volto com mais novidades Para você E para acompanhar as novidades do quadro 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 E para acompanhar as novidades do quadro